Fica aqui comigo Não importa o que vai ter na mesa Se o amor é sobremesa Botei pra gelar, não venho pra tomar Mas vou beber seu beijo Hoje eu tô, sei lá, mais apaixonado Do que cantor sertanejo É o amor que veio como um tiro certo E me acercou É no seu beijo que me viciou E me deixou assim tão dependente de mim É o amor que veio como um tiro certo E me acercou A culpa é do seu beijo que me viciou E a cada dia aumenta mais o meu querer Eu não vou negar que sou louco Se você quiser eu peço Já vou pra nós dois Vou fazer um feijão pra hoje Não importa o que vai ter na mesa Se o amor é sobremesa Botei pra gelar, não venho pra tomar Mas vou beber seu beijo Hoje eu tô, sei lá, mais apaixonado Do que cantor sertanejo É o amor que veio como um tiro certo E me acercou A culpa é do seu beijo que me viciou E me deixou assim tão dependente de você É o amor que veio como um amor É o amor que veio como um tiro certo E me acercou A culpa é do seu beijo que me acercou A culpa é do seu beijo que me viciou E me deixou assim tão dependente de você É o amor que veio como um tiro certo E me deixou assim tão dependente de você A culpa é do seu beijo que me viciou E a cada dia aumenta mais o meu querer Não vou negar que sou louco por você Perrugem Que que é isso, menino?